ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais uma ameaça de bomba, suposto explosivo é encontrado em banheiro de escola pública na Zona Norte. Eleições, PSB se junta ao prós de José Melo na campanha no segundo turno para o governo do Estado. Tubulação rompe e deixa moradores sem água e trânsito prejudicado na compensa Zona Oeste. Correria nas lojas, vendas de brinquedos aquecem há três dias no dia das crianças. E você vai ver que sobrecargas elétricas e curtos circuitos estão entre as principais causas de incêndios registrados este ano. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje mais uma ameaça de bomba em escola da capital, a terceira em quatro dias. Dessa vez foi na Zona Norte de Manaus. Foram os funcionários desta escola no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus, que encontraram o artefato no banheiro masculino. Às nove horas da manhã, o local foi isolado e todos os alunos e professores liberados. Preocupados, muitos pais buscavam informação sobre o que estava acontecendo no colégio. Ele chegou lá em casa e disse que tinha sido liberado cedo porque os outros coleguinhas tinham encontrado algo que identificasse uma bomba dentro do banheiro masculino. Aí o pessoal chamaram e mandou que as pessoas saíssem, sem perguntar por quê. Aí eles foram liberados e os funcionários foram postos para a quadra do colégio. Agentes do grupamento de manuseio de artefatos explosivos da Polícia Militar foram chamados. Por volta das 11 horas e 15 minutos da manhã, o que se ouviu foi uma grande explosão. Os funcionários acionaram a Polícia Militar, que acionaram a gente, já foi destruído. Nós estamos aguardando a perícia para ver mais detalhes. Tem câmera, a gente vai requisitar as imagens após. O laudo do Instituto de Criminalística vai confirmar se era ou não uma bomba. Na escola, estudam 1.010 alunos, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Segundo a Seduc, as aulas foram suspensas hoje e devem ser retomadas nesta quinta. Esse já é o terceiro caso registrado em colégios aqui da capital. Os outros dois foram no domingo e na segunda, no Alvorada, zona oeste da capital. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, declarou oficialmente hoje apoio à candidatura de José Melo neste segundo turno. O anúncio foi feito na sede do partido. O presidente de honra do PSB no Amazonas disse que avaliou os dois candidatos. A decisão do partido foi tomada levando em consideração a forma de administrar o Estado. Entre o perfil dos dois, nós preferimos a humildade do governador José Melo, a parceria com os municípios, que vem acontecendo de forma bem diferente de quando o outro candidato foi governador e, por exemplo, eu fui prefeito. Marcelo Ramos, que concorreu às eleições para o governo pelo PSB, não esteve na coletiva de imprensa. Mas o presidente do partido disse que a decisão de Marcelo Ramos de não apoiar nenhum dos candidatos não criou desconforto interno. José Melo aproveitou para esclarecer que algumas propostas de governo vão ser adaptadas com sugestões feitas pelo PSB. E agradeceu o partido e Marcelo Ramos, que apesar de se manter neutro na campanha, declarou que vai votar em Melo. Me sinto muito honrado com o voto do Marcelo Ramos, muito honrado mesmo. Ele é um moço talentoso, que saiu dessa eleição vitorioso e que, portanto, declarar o voto às nossas propostas, não a mim, mas às nossas propostas, é motivo de muito orgulho e eu agradeço muito aqui, como agradeço muito ao Serafim Corrêa. O candidato José Melo deve se posicionar nos próximos dias sobre se vai apoiar ou não algum candidato à presidência. Ainda sobre eleições no primeiro turno, falhas nas urnas atrasaram a apuração aqui no Amazonas. O TRE tenta evitar que isso se repita no segundo turno. O repórter Amaral Augusto traz informações ao vivo, direto da sede do TRE, aqui próximo, no Aleixo. Boa noite, Amaral. Boa noite, Marcela. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, a tentativa do TRE é evitar que as ocorrências registradas no atraso da apuração aqui no estado do Amazonas se repitam para este segundo turno. Os principais problemas, Marcela, identificados pela equipe de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foi principalmente quanto aos dados a serem transmitidos via satélite. Houve problemas nas novas sessões localizadas em aldeias indígenas, em Atalaia do Norte, na fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru. Essas sessões apresentaram problemas na transmissão via satélite e em outras sessões também tiveram registros de situações bastante complicadas que a equipe de tecnologia do TRE precisou acessar as urnas eletrônicas de maneira remota. A equipe aqui de Manaus precisou acessar a urna eletrônica lá no município de Envira para fazer uma atualização de sistema. No município de Guajará, a mais de 1.400 quilômetros da capital, um outro problema foi registrado, só que dessa vez não teve como ser resolvido. A urna que estava na zona rural do município precisou ser levada de barco até a sede de Guajará e só então os dados foram enviados. É interessante a gente falar que mais de 12 horas depois do início da apuração aqui na capital ainda havia urna pendente de envio de dados, Marcela. Um outro assunto que a gente quer destacar aqui direto da zona centro-sul da capital na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas é quanto à fiscalização. O TRE pretende manter as parcerias da fiscalização com o Ministério Público, Polícia Militar, Manaus Trans e Ministério Público do Trabalho. O objetivo é evitar as fraudes e principalmente a compra de votos e também a propaganda irregular. A fiscalização ainda não foi retomada, mas só uma informação ainda eu gostaria de destacar aqui é quanto ao número de apreensões de placas com propaganda irregular, que já chega a pelo menos 5 mil placas, algo em torno de 30 toneladas de mobiliário urbano que eram utilizadas aí por candidatos de maneira ilegal, desobedecendo a lei eleitoral. Marcela. Obrigada, Mara Augusto. Daqui a pouco a expectativa dos lojistas no comércio por causa do Dia das Crianças e ainda, tubulação de água se rompe, prejudica o trânsito na zona oeste da capital. Nós voltamos já. Obrigada. 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 Obrigada.